Não preciso de Amores Eu preciso é ser Amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar Também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas Descansadas A procura de olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce outra dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia Não amanhecer Tem que ser muito mais que prazer Alô Vou trazer a minha aí Cadê? Ô garçom Tá bom meu filho? Eu não tô bom não Mas eu vou ficar Tem que ser muito mais que prazer Sem cama vazia No amanhecer antiga Tem que ser o tempo mais que prazer